Nós não apenas podemos, mas devemos ajudar todas as almas que infelizes padecem no purgatório. Devemos isso a Deus, um Pai bom e terno. Ele ama como esposa e está ansioso para abrir a essas almas as portas dos céus, mas a sua justiça se opõe. Então Ele se vira para nós e nos implora para que nós possamos ajudá-las. Ele nos fornece os meios e considera como se Ele mesmo estivesse fazendo o que faremos pelas mais culpas e mais sofrida entre as almas. Devemos isso a esses pobres exilados. Alguns ou talvez um grande número sofrem no purgatório por culpa nossa, como resultado da negligência, como resultado do mau conselho, como resultado dos escândalos. Será que não faremos nada para aliviá-los? E ousaremos ainda dizer, sou inocente das lágrimas de sangue derramadas por esse homem justo? Finalmente devemos isso a nós mesmos. Não esqueçamos que um dia precisaremos, talvez em breve, de que alguém tenha para conosco a caridade que agora podemos ter para com os outros. Tudo isso que a piedade nos inspira a fazer pelo falecido, disse Santo Ambrósio, se transforma em obras meritórias para nós e no final da nossa vida receberemos cem vezes o que nós oferecemos. Deus, questione a sua consciência. Você já compreendeu e praticou esse importante dever alguma vez? Você pensa com frequência todos os dias nas almas que sofrem no purgatório? Então, tenha no futuro essa caridade que Deus ordena e abençoa, essa caridade que abre o céu, tanto para quem exerce, como para quem é seu objeto, essa caridade que é o passaporte do cristão para outro mundo. Nós não busquemos acumular as coisas nesta vida. Nós não busquemos acumular as coisas nesta vida. Na feliz certeza de que nós também seremos os primeiros alcançados por esta obra de misericórdia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Continuar mesmo. Obrigado.